Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Constitores de Alimentos. Hoje eu quero falar com você de implantação de novos processos. É muito comum quando o dono de um serviço de alimentação, restaurante, uma lanchonete, uma padaria, ele abre o estabelecimento, ele abre com algumas ideias, né? E ele vai testando algumas coisas. Mas no meio do caminho ele percebe que teve uma nova tendência, que surgiu algo novo, que ele tem interesse de implantar, de implementar dentro do estabelecimento dele. E aí muitas vezes ele não sabe como fazer isso e ele precisa então de um consultor, de alguém capacitado para ajudar ele nesse sentido. Então muitas vezes eu fui contratada para trazer melhorias nos processos já existentes ou implantar novos processos nos estabelecimentos. Adequações na cozinha eram necessárias muitas vezes fazer. a introdução de um novo equipamento para melhoria de um processo que já existia ou até mesmo para executar essa nova operação. Então eram várias necessidades que deveriam ser analisadas antes de implantar o novo processo. contratar o fornecedor que ia trazer essa matéria-prima nova. Muitas vezes até contratar um especialista naquele tipo de produto. Teve uma vez um estabelecimento que eu atuei que eles iam implantar dentro do processo que já existia do restaurante as pizzas. Então é um ter dias especiais de pizzas, principalmente no fim de semana. E eles contrataram um pizzaiolo muito renomado para treinar a sua equipe. Então olha que bacana, você trazer até um profissional que já mexe com aquele tipo de matéria-prima, que já é reconhecido na área também, para treinar a sua equipe para desenvolver novos sabores e melhores pizzas. E juntamente comigo, eu e esse pizzaiolo renomado, nós desenvolvemos toda a estrutura da pizzaria, do setor de pizza dentro daquele estabelecimento. Contratamos os fornecedores, as melhores matérias-primas. Enquanto os colaboradores eram capacitados, a gente também organizou a área, a cozinha, os equipamentos necessários, os melhores fornos, para os melhores tempos de assamento. Então é algo que você tem que tentar analisar junto com aquele estabelecimento para trazer a melhor estratégia, a melhor maneira de se implantar esse novo processo, esse novo produto que vai ser servido no local. É um serviço que você, como consultor, pode oferecer com certeza. Estude sobre isso, se interesse sobre isso e aumente aí o seu leque de serviços para que você possa realmente ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso é uma referência na sua região como prestador de serviços de qualidade para os seus clientes. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho. Quer saber mais sobre isso? Aqui embaixo tem o link dos meus cursos presenciais, onde a gente fala muito sobre novos serviços. E tira você daquela caixinha de que consultoria é manual, pop, implantação de boas práticas. Você tem muito mais para oferecer para os seus clientes. Então, fique ligado aqui na nossa série de serviços prestados pelos consultores. No próximo vídeo, vamos falar de estudo de público-alvo. Quer saber o que é isso? Quer saber como fazer isso? Então, fica comigo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!